E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz estacas, a multiplicação da primavera. Olha aí uma florzinha dela, com as brácteas rosas envolvidas, que na verdade as flores é esse que está aí dentro, esse pequenininho. E aí está a folhagem dela, como vocês podem ver, é bem bonita, brilhosa. E gente, essa é uma planta que gosta de sol, mas de início para fazer a estaca e para multiplicar ela, vocês vão deixar ela na sombra ou meia sombra, até que ela desenvolva raiz e saia os primeiros brotos. E aí vocês podem passar ela para um vaso maior, ou então plantar ela no chão, como ela gosta e se desenvolve bem. Então para tirar aí, vocês vão cortar meio na diagonal, tirar aí um ramo, como eu tirei. E depois eu tirei a ponta do ramo, essa ponta florida aí, eu deixei fora, não vou plantar. Porque aquela parte mais lenhosa, ela vai se desenvolver melhor, gente. Então na hora de escolher o raminho aí para a estaca, vocês não pegam aquele bem verdinho, não, que são de pontinhas, que acabou de sair da planta, não. Você pega aquele que já está mais lenhoso, que já está um pouquinho mais velho, que ele vai se desenvolver bem melhor, soltar uns brotos bem mais vigorosos. E fora que aquela verdinha corre o risco de simplesmente não pegar, não está pronta ainda para se desligar da planta e se desenvolver sozinha. Então, gente, vocês cortam aí a folhinha pela metade. Eu não sei exatamente, não sei explicar como funciona esse processo de cortar a folhinha pela metade, mas eu faço assim e eu tenho a impressão que as que eu faço assim funcionam melhor e se desenvolvem melhor realmente as raízes. Então, essa planta maravilhosa, nativa do Brasil, que tem de diversas cores, verde, amarela, verde não, gente, vermelha, amarela, branca, rosas, lilás. Então, tem de muitas cores para escolher. Essa daí é um rosa bem claro, quase um lilás, mais para o rosa mesmo. E ela aí está com muita folhagem porque ela está plantada em um local que não pega tanto sol quanto ela precisa. Ela precisa do sol do dia inteiro para ela dar poucas folhas e muita flor. Ela dá uma florada espetacular. Esse daí também é o início da floração dela, que a florada dela mesmo bonita é lá para junho, julho, agosto. Então, aqui ela está dando as primeiras flores ainda, mas ela já está subindo muito aí, pedindo socorro, querendo sol mesmo. Ela é uma planta de sol. Ok, gente? Então, é muito fácil fazer a estaca dela, só cortar aí um raminho de uns lenhosos de uns 30 a 40 centímetros, né? Corta aí na diagonal, nas duas pontinhas, uma para facilitar o enraizamento e em cima, que é para não acumular água e correr o risco de apodrecer aí o exemplar. Então, vocês vão pegar areia comum de jardim, ela não é exigente, mas tem que ser uma terra, gente, bastante arenosa, que é uma terra que contém bastante areia, que é um mineral, né? Que ele é bem drenado, ele drena bastante a água. Então, quando vocês fazerem as regas, ele não vai acumular água, porque essa planta, ela não suporta encharcamento. Então, assim que vocês fizerem aí a estaca e plantar, vocês já podem fazer a primeira rega, dependendo do tamanho do vaso. Esse vaso é meio pequeno, viu, que é um copo de água aí, mas se o vaso for maior, vocês podem colocar bastante água, tá? Desde que... Mas não pode esquecer que o solo tem que ser bem drenado, ok? Ela não é exigente quanto ao solo, ela vai bem em solos pobres, mas tem que ser bem drenado. E, de início, deixa aí a meia sombra, e depois vocês podem plantar ela no chão, em lugar que seja bastante ensolarado, ok? E ela também não é uma planta, assim, que exige ficar fazendo regas. Então, se você é bem esquecido e quer uma flor muito bonita no seu jardim, essa daí é uma ótima dica, tá? Então, vocês tiram as folhas aí do raminho, olha, e deixa o raminho somente com duas ou três folhinhas em cima, cortadas ao meio ainda, ok? No chão, no solo aí do vasinho, aí na terra do vasinho, vocês vão colocar uns 2, 3 centímetros dentro do chão e aguardar sair os primeiros brutos. Ok, gente? Então, essa é a dica de hoje. Tô fazendo aí mais um vídeo, porque eu já fiz outro vídeo e deu certo. A minha plantinha que eu fiz lá no vídeo já tá enorme, gente, subindo no poste, e eu já pudei, e ela já tá enorme. Ela cresce muito rápido, então vale muito a pena. É uma planta bastante rústica também, não necessita de muitos cuidados. Pode ser feito, então, aí a multiplicação dela em qualquer época do ano, e como ela é nativa do Brasil, então, se você mora no Brasil, ela vai muito bem aqui, ok? Então, por hoje é isso. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, assiste os vídeos, comenta a pergunta, dá dicas, ok? E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.